Eu vou a dor na sua casa. Não, 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 não. O André, me solta também. O André, isso, André, fica aí, fica aí na minha frente. Vem, você fez uma rocha, todo mundo sentado na cabeça. Maldita, desgraçada. É. Foi bem? É, tô de pegar, fio, sua carinha, sua música, só meu caro. Você tem que entender, filha, tá? Você tá sentada aí. Vai se ferrar, vai tomar conta. Eu vou mandar você porque não sou baixa que nem você, tá? Não vou mandar você também porque eu não sou baixa que nem você. Eu vou com esses cabelos, tenho tudo na cabeça. Eu acho que cada um é... Também é falar assim, né? A gente tá de fora. Calma, Mery. Mery, braço. Tá bem na testa.